Esquece o nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo acontece. Acontece, acontece que eu já não sei mais amar, vai chorar, vai sofrer e você não merece, mas isso acontece. Acontece, acontece que o meu coração ficou frio e o nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, ah, se eu pudesse. Mas não quero, não devo fazer, isso não acontece.